Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá. Bota, 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 bota. Cora de Bota. Disse quem é que é isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Bum, bababa, bubiza. Guita Luiz, venha. Rua. 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 Amor. Amor. Avada Rua. 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 Oor. Rua. 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 Bomba, bomba, bomba Mi bomba Ai Desce a decolagem Desce a reação Desce a demota Vamos lá! 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 Fui-se! 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 Deba se esplendendo, deba se esplendendo Uh, 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 uh Paga, pega, no dia Paga, pega, no dia Paga, pega, 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 no dia Paga, pega, pega, no dia Paga, pega, no dia Paga, pega, pega, no dia Paga, pega, na dia Se inscreva no canal.